O que o seu Deus fizer com você, eu vou receber. É aqui que entra a obediência e a fidelidade de Deus para as nossas vidas. Todos nós podemos passar por situações difíceis, mas sempre Deus estará ali presente. É aqui que entra a obediência e a fidelidade de Deus para as nossas vidas. É aqui que entra a obediência e a fidelidade de Deus para as nossas vidas. Priscila, você promete honrar ele, respeitá-lo, cuidar dele? Sim! 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 Seja bem, seja bem, seja bem Temos tudo juntos, seja bem Seja bem, seja bem Seja bem, seja bem